Fala galera, você está no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, mais um videozinho aqui com o Hogwarts Legacy, dessa vez na RX 6600 XT. A placa que mais se aproxima aí de um PlayStation 5, a 6600 XT, 6700 e a 6700 XT. PlayStation 5 é algo entre uma dessas placas. E essa placa está custando cerca de R$ 1.400 lá no AliExpress. Muita gente já comprou, a gente vai estar dando uma olhada como uma plaquinha da AMD que eu tenho aqui. Está se saindo nesse jogo, que vem pesando bastante nos processadores Ryzen, nas placas da NVIDIA. A gente testou aí na 3070, ela não ficou legal aqui no nosso PC. A gente vai ver como está saindo aí essa placa da AMD. Processador Ryzen 2700, overclockado para 3700, 16 GB de memória RAM e a nossa RX 6600 XT, modelo da Gigabyte com 8 GB de memória de vídeo. Beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. É muito importante que você se inscreva, a gente está ganhando cerca de 100 inscritos por dia aqui nesse canal. Então o canal está crescendo, acredito que a galera esteja gostando do trabalho. Divulga aí para a sua galera de IPC, para a galera dos fóruns, para a galera que você conhece. Acesse o nosso site rbstory.net, site que concatena os melhores preços do AliExpress, da Amazon, Terabyte Shop e também da Magazine Luiza. Entra no nosso grupo do Telegram, os caras procuram as melhores promoções diárias para que você economize seu dinheirinho suado. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para mais um vídeo do game do Harry Potter. Então vamos lá pessoal, esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho diferente. Eu estou aqui já dentro do jogo, você pode ver que ele está rodando bem lisinho. No mesmo PC que a gente rodou com a RTX 3070, a gente teve muitos problemas de stuttering. Aqui eu vou mostrar para vocês como o jogo está rodando com temido pescismo. 6600 XT, 48 graus, 88% de uso, mas ela varia ali bastante entre 88, 90. Às vezes tem um stuttering, porque o jogo não está rodando muito bem nos PCs. Acredito que mais atualizações virão, mas você pode ver que a gente fez um 360 quase completo sem nenhum stuttering. O que já é uma vitória muito grande. Cerca de 7 GB de memória de vídeo sendo utilizada. O processador está ali entre 24 e 25%. Overclockado para 13, 700 MHz. 100 watts, é uma GPU que você pode botar em uma fonte mais simples. E cerca de 12 GB de memória principal do sistema sendo usada. Nesse vídeo aqui eu quero focar para vocês em uma customização gráfica que eu fiz. Que me deixou ficar com esse desempenho. Eu fiquei analisando aqui o que perdia mais desempenho. O que tinha mais diferença gráfica. Lembrando que a diferença gráfica é muito pouca. Você tem que ficar olhando ali, bota, tira, bota, tira, printa, bota um do lado do outro. Então eu fiz todos os testes aqui. E a melhor configuração que eu cheguei para que você não perca a qualidade gráfica. E você também não perca desempenho. É essa daqui. E você pode testar aí no seu PC que eu acredito. E você vai ter um desempenho bacana. Caso, claro, você tenha uma placa de vídeo, processador, memória decente. Se você não tem, acessa lá no nosso site da RB Store. Então vamos lá. Qualidade dos efeitos. Alta e também o Ultra. Você pode colocar Alto ou Ultra. Não perde tanto desempenho. Mas me pareceu que o Alto fica mais bonito. Porque ele controla também alguns reflexos na tela. A qualidade dos efeitos. Qualidade dos materiais. Ultra. Não faz diferença se você botar no Alto ou no Médio. Qualidade da Névoa. Você pode botar no Alto ou no Ultra. Também que não pesa tanto. Eu achei que ela pesava bastante. Qualidade do Cell. Eu recomendo que você bote no Médio. Porque já pesa bastante. Folhagem. Você pode botar no Médio ou no Alto. Que não dá tanta diferença. Caso você tenha desempenho aí pra sobra na sua placa. Você pode botar a folhagem no Alto. Pós-processamento. Ele já pesa bastante do Alto pro Ultra. Mas do Médio pro Alto não pesa tanto assim. Sombra. A mesma coisa. Do Médio pro Alto não pesa tanto. Então você coloca no Alto. Do Alto pro Ultra. Pesa bastante. E você não tem praticamente nenhuma diferença. Qualidade da textura depende bastante da tua memória de vídeo. Quanta memória de vídeo você tem disponível. Mas pra placas ali que tem cerca de 8 GB. Que é a maioria. Você pode colocar ali entre Médio e Alto. Quando você bota no Ultra. Você não tem tanta diferença assim. E acaba pesando bastante. Consumindo muita memória de vídeo. Aqui eu deixei no Alto. Mas a gente vai testar no Médio também. Porque você ganha alguns FPS. Qualidade da distância de exibição. Médio. Não faz tanta diferença no Alto e no Ultra. E pesa muito. E qualidade da população. Você pode botar no Alto. Porque também não faz tanta diferença do Médio pro Alto. E pro Ultra. Não faz tanta diferença pro Alto também. Mas você perde muito desempenho. E claro. Com todas as opções de Ray Tracing desligados. Quando a gente liga o Ray Tracing. A única coisa que fica mais bonitinho aqui. São aquelas luzes que entram no castelo. Porém aquilo pesa muito. E todos os outros aqui. Por exemplo. O Ambiente Occlusion. Ele não é tão bonito. Quanto o pós-processamento. Que já vem automático aqui no jogo. Então. Ray Tracing cara. Esquece. Não funciona. Não é pra você usar. E muito menos pra que você escolha comprar uma placa. Decida comprar uma placa. Por conta do Ray Tracing. Então. Aqui na qualidade do jogo. Na resolução. Eu tô jogando com a renderização padrão. 50% ali do 4K. Com TA no Alto. Se você tem uma placa de vídeo NVIDIA. Pode colocar o DLA. Que é um pouquinho melhor que o TAA. Mas não perde tanto desempenho. Aliás. Não perde desempenho. A mesma coisa. E a gente vai testar também com o FSR 2. Mas com essa qualidade. Você pode ver que o nosso Ryzen. A mesma máquina. Que a gente rodou a 3070. Aqui tem o vídeo. Tá rodando lindo. Liso. Ó. E a. E essa placa. É uma placa muito mais simples. Que as placas da NVIDIA. Que é a 3070. Por exemplo. Rodando. Perfeitamente aqui. A galera zoa a AMD. A AMD tem 3 meses que não lança um drive. É. A NVIDIA lança drive todo mês. Inclusive lançou 2 aí. Nessas últimas semanas. E o jogo me parece bem zoado. Numa 3060. Na 3060 TI. E na 3070. Que foram as que eu testei. A princípio. Eu estava desconfiando os processadores Ryzen. Agora eu desconfio dos drivers. Da NVIDIA. Então vamos dar uma volta aqui no castelo. É óbvio que a gente pode ter quedas aqui. Mas cara. O jogo. Ele está muito bonito. Claro. Bonito. Dentro do. Do que o jogo. Oferece aqui pra gente. Né. Você não perde tanto. Colocando. As coisas no mínimo. No médio e tal. Mas a gente faz aquela mescla ali. Pra tentar ter um desempenho. Bacana. Sem que fique dando stuttering. E. Sem que você precise. Pô. Se desesperar. Pra comprar mais memória. Já vi muita gente aí. Pô cara. Vou comprar uma memória. Batei 32 gigas. Acabou os 16 gigas. Ó. Tá ali. 12 gigas. Né. Memória de vídeo. Sendo praticamente toda consumida. Aqui. Quando a gente vem pra cá. Ele cai bastante. Né. Na outra caia também. Ó. Aqui é complicado. Parece que ele carrega alguma coisa. Quando chega aqui. E. Né. Libera. Mas. Cara. Quando você tá jogando no PC. Você sempre vai ter algumas caidinhas. A não ser que você tenha uma 3080 Ti aí. Uma 3080 com. Com 32 gigas. Né. Aí. Aí você vai ter uma placa de vídeo de 10 gigas. Uma 6700 XT. Acredito que esteja rodando liso esse jogo aqui. Acredito que esteja rodando liso a 6700 XT. Como é que eu pego esse bichinho aqui hein. É o Aki ó. Não conseguir. Né. Então cara. A placa da AMD. Me parece tá rodando um pouco melhor. Mas tá em 1080p. Tudo bem. Tá em 1080p. A gente vai aumentar um pouquinho. A resolução. Pra ver como vai ficar. Né. Provavelmente vai até cair. Porque o jogo varia muito ali. Entre. 100% de uso. Da placa. Né. Em alguns lugares aqui. Você vê que cai bastante. A 70. A 60. Então o jogo fica liso. E quando você vai lá pra baixo. Vai pra. Pra 100%. Quando você compra. Uma 3070. É. O mínimo que você vai querer jogar. É em. 1440p. Né. Difícil você querer botar ali em 1080p. Né. O cara que compra uma placa dessa. Ele vai já acertar ali. 1440p. 4K. E. O cara que pega uma 6600 XT. O cara sabe que ele. Que essa placa. Ela foi designada pro segmento. 1080p. Pela AMD. Mas ela é uma placa que aguenta. A maioria dos jogos ali. Em 1440p. Em relação a. A resolução do jogo. Eu acho que os caras fizeram um trabalho muito bom. Porque você não nota tanta diferença. Quando você bota o jogo aqui. Em 720p. E eu falei isso nos testes da NVIDIA. Né. Tá vendo. Ali 99%. 99%. 99%. Se a gente ficar virado pra cá. E ligar. Por exemplo. O FSR. Tipo de aumento. O FSR. Se eu ligar aqui. No modo. Qualidade. Vai cair. Né. Vai pra 1440p. E a gente vai ter muita queda. Nesse jogo aqui. Principalmente nesse ambiente aqui. Que é pesado. Então vai lá. 99%. 40 quadros. Né. Então. Na minha opinião. Não aguenta. Né. A 660XT. Não aguenta. Quando a gente vem aqui. Pro balanceado. A gente também não chega. Fica muito próximo aqui do 1080p. Muito próximo não. É mais próximo do 1840p. Mas a gente também. Não aguenta. 55. Ele fica quase. 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 Em 60 quadros. Agora foi ele. Mas você vai ter mais quedas. Talvez a maior parte do jogo. Você fique até com 60 quadros. Não sei. Saindo do castelo aqui. Como seria. Né. Mas. Pro cara que. Não liga tanto assim. Pra algumas quedas. Você consegue jogar. Assim. Tranquilamente. Qualquer coisa. Você pode chegar ali. E botar a. A textura no. No médio. Né. Que não dá tanta diferença. Sim. O jogo fica. Bem lisinho. Na minha opinião. Né. O jogo fica bem liso. Funciona. Tranquilamente. E. Você não vai ter tantos problemas. Assim. As placas. Da. Da. Md. Me parecem. Estar dando menos. Stuttering. Do que as placas. Da. NVIDIA. Vamos lá. Para fora. Naquela parte. Que é muito pesada. Né. Que tem a névoa. Que a gente vê o céu. Vamos lá. Aqui. Cai. Eu acredito que. Mais um patchzinho. Eles devem corrigir isso. E o jogo vai. Ficar. Liso. No Playstation 5. Tá liso né. Pelo que eu vi. Tá bem liso. O console deve rodar com tudo no médio. Acredito eu. Né. E aqui. Cai. Como sempre. Né. Aqui tem alguma coisa. Muito cabulosa. Que faz a. A. O jogo. Despencar. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar. Em 1080p. Como tava. Com o FSR. Em performance. Ele vai cair ali. Para 1080p. Vamos ver. Para quanto sobe. 33, 34. Né. E isso. Com a placa de. 40 né. Carregou ali. 40. A placa de vídeo. Sobe ali. Para 99%. Não há gargalo. Né. Não há gargalo. Na CPU. Quando era 30, 70. A CPU. Ficava variando. Bastante ali. Era uma coisa. Bem. Bem estranha. E quando a gente vai aqui. Para a textura. No médio. Vamos ver. Se a gente ganha. Alguma coisa. Vamos lá. Textura no médio. Vamos ver se vai subir. Espera ver se ele carrega ali. Vamos correr por aqui. Ainda tem as quedas. O ideal desse jogo aqui. É você sair. Quando você faz essas mudanças. Principalmente textura. Sai e entra de novo. Porque o jogo está muito bugado. Mas. Aqui a gente vai continuar. Não me parece. Que tenha mudado alguma coisa. Né. Nem no gráfico. E nem no desempenho. Mas. Vamos entrar aqui no castelo. Que aqui a gente estava tendo desempenho melhor. Para ver se a gente consegue ter. Um desempenho mais constante. Aqui em 60 quadros. 60 por cento. 80 por cento. Né. Então. O próprio. FSR 2. Eu acredito que ele te dá. Um pouquinho mais de estabilidade. Do que a. Resolução dinâmica. Ali. Em. Em. 1080p. E cara. Para mim. É o jogo. É assim. Que você. Que você. Joga. Né. Eu posso depois. Que a gente sair do castelo. Fazer alguns vídeos. Né. Do lado de fora. Porque me falaram. Que tem alguns ambientes. Que é mais pesado. Do que o castelo. Né. Alguns ambientes. Que. Como a cidade. E tal. A galera falou que é pesado. Eu não sei. Se o castelo é realmente pesado. Ou ele. Tá. Muito. Muito. Mal. Otimizado. Né. E eu acredito. Que esse jogo aqui. Ainda vai melhorar muito. Em relação. Ao desempenho. Com certeza. Os caras. Estão ligados aí. Que não tá. Funcionando legal. Na maioria dos PCs. E das placas. Os caras devem estar. Com certeza. Trabalhando no patch aí. Para que a galera possa. Aproveitar melhor o jogo. Mas. Na minha opinião. O jogo. Roda. Né. Roda na 3070. Roda na 3060 Ti. Que a gente testou. Roda agora aqui. Na 6600 XT. Roda no Ryzen 2700. Roda com 16 gigas. Você não precisa se preocupar. Em comprar mais memória. Ah. Baltar. Mas eu vi que o jogo. Estava alocando. É. 25 gigas. Lá no vídeo. Que você fez. Então. Eu expliquei. Em algum dos vídeos aí. Que eu fiz. O que acontece. Né. Por que que o. O sistema operacional. É. Os programas. Alocam. É. Dados na memória. Principal. Para você poder. Acessar. Mais rápido. Então. Se você tem memória. É para usar. E o que que o jogo faz. Usa. Está disponível. Vou usar. Né. Ele vai alocar ali. Porque quando ele precisar. Já está na memória RAM. É muito mais rápido puxar. Para a memória de vídeo. Ou para poder fazer o swap. Né. Entre o que está aparecendo na tela. E o que está carregado. É. Em buffer. Pronto para ser usado. Então cara. Está liso. E me parece. Óbvio. Que pode ser. Pô. A volta mais o 1440p. É mais pesado. A gente testou ali. Em 1440p. Na 3070. É. Mas. Deu muitos. Spikes. No processador. Na 3070. Né. Me parece. Alguma coisa ali. A NVIDIA soltou. Vários drivers. Aí. Nesses últimos. Soltou até um driver. No dia do. Lançamento. Hogwarts Legacy. Mas. Não era um driver. Para. Para o jogo. Né. Era um driver. Que corrigia problemas ali. Ritmo. Sei lá. Mas parada assim. Não. Não tinha nada a ver. Com. Com Hogwarts. E. O desempenho. Da CPU. Me parecia muito estranho. Né. Porque a placa variava ali. 99%. Depois caía para 60%. E tinha muito stuttering. E tal. E. E o cara que tem. Essa placa aqui. Né. Uma 3070. Ele não vai querer. Sei lá. Rodar em 1080p. Né. É. Complicado. Agora o cara que tem. A 6600 XT. Acredito que ele esteja. Feliz com o desempenho. Né. Principalmente. Se o cara pagou aí. Cerca de 1400. Que é o preço. Da 6600 XT. Agora. No AliExpress. Você pode acessar aí. No RB Computer. Que tem vários modelos lá. Então. 6600 XT. Cerca de 1400. Um Ryzen. 5600. Aí. Por 600 reais. Ou um 5700 aí. Por mil reais. 2 e 400. Mais uma memória. Zinha aí. De 300 reais. Né. Mais uma placa mãe aí. De 500 reais. 600 reais. E uma fontezinha. De 500. 600 reais. Você já tem um computador aí. Porra. Suficientemente. Poderoso. Pra rodar. O jogo mais novo. E mais bugado. Que saiu pra PC. É. Todos os jogos. Saem pra PC bugado. Né. O. Calypso protocol. Saiu bugado. Né. Todos saem bugados. A gente vai testar também. O Dead Space. Nessa 6600 XT. Mas cara. Pra mim. O desempenho. Foi. Ficou. Excelente. Excelente. Pro custo dessa placa aqui. Né. Você não. Não nota. Tanta perda de qualidade. Assim. Eu tô rodando numa televisão 4K. O jogo tá sendo renderizado. Em 1080p. E você. Não nota. Tanta perda de qualidade. Se você quiser. Mudar algumas coisas. Como brilho. Contraste. Botar mais cor. Ajustar a imagem. De uma forma que você. Acho que fique melhor. Você pode chegar. A uma qualidade. Muito boa de imagem. É. Rodando com uma placa. Que não é uma placa simples. Né. É uma placa. Mediana. Que tá com preço muito bom. Ela aqui no Brasil. Né. É uma placa bem carinha. Né. Ainda é uma placa bem carinha. E lá no Ali. Você pode comprar a placa. E ainda. Parcelar em 12 vezes. Aí. Praticamente. Sem juros. Aqui a gente tem. Algumas quedas. Mesmo em. 1080p. Mas a placa tá lá. 99. E lembrando também. Que toda. 6600 XT. É uma. 6. 660 XT. Né. Então você consegue. Fazer ali. Um overclock. Na placa. E ela vai ter o desempenho. De uma 6. 660 XT. Que é bem mais cara. Que ela né. Então vamos dar uma andada. Por aqui. Pra gente. Avaliar. O desempenho. Vamos correr. Olha lá. O céu. No médio. No médio. É cabuloso. No alto. Ele também. É cabuloso. Porém. Pesa pra caceta. Né. E até aqui fora. A gente tá com desempenho. Na minha opinião. Cara. Excelente. Coloca aí nos comentários. Que que você tá achando. Do desempenho da 6600. A galera aí. Que tem a 6700 XT. Já me falou. Que o jogo tá rodando. Lisinho. Na 6700 XT. Então me parece. Que quem tem que trabalhar. Um pouco mais aí. É realmente. A nossa gloriosa. Nivid. A mãe de todo o Ray Tracing. Né. A minha opinião. Tá muito bom. Então você pode fazer. Isso que eu falei. Né. Usar essas configurações. Que a gente. Colocou aqui. E. Jogar. Joga. Faz ali as configurações. É de uma forma que não vai te atrapalhar. E cara. Aproveita aí tudo que o jogo tem pra oferecer. Porque você pagou. 300 reais no jogo. Cara. Não é pra bancar não. Né. Que nem eu aqui. Que só tô bancando. Porque eu tô banido lá no Twitch. E ainda não consegui jogar. Né. Então. Se você pagou caro. Cara. Pega o jogo. E joga. É o melhor que você pode fazer. Se você quer ver os testes. Dessa 6600 XT. No Dead Space. Que foi um jogo que a gente. Não testou ainda. Coloca aí nos comentários. E se vocês querem também. Algum daqueles vídeos. Que são mais completos. Só pega os últimos jogos. Que saiu aí. Bautau Calisto. O Rogue. O Art of Dead Space. E tal. Faz um. Um combão. Falando da placa. Testando. Como você faz aí. Quando você recebe. Algum modelo novo. Tem todos os vídeos aí. Separados. Né. Mas de vez a galera quer ver. Alguma coisa assim. Então. Acessa lá o nosso site. Rbstory.net. Entra no nosso grupo do Telegram. É muito importante. Que você entre no nosso grupo do Telegram. Cara. Para dar uma moral aí. Para a galera que trabalha comigo. Os caras estão trabalhando para caramba. A gente consegue encontrar. Muita promoção. Que vale realmente a pena. Sai tudo. Lá. Às vezes aparecem umas coisas doidas. Lá. A galera. Está lá no grupo. Compra. Aproveita. Entendeu. Então é importante que você faça isso. Divulga aí para a tua galera também. Me segue aí nas redes sociais. Twitter. Twitch. Quando eu voltar. No Instagram. No canal principal. Rodrigo Baltar. E também. Se inscreve aqui no canal. Claro. É óbvio. É lógico. Como diria o nosso grande Anéas. E. Dá o like no vídeo. Caso você tenha gostado. Beleza? Vou ficar por aqui. É. Nós estamos juntos. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti